Música 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 Tá, beleza? Parece que parado. Enfim Olha só mano, agora eu tô com o Gohan grande Finalmente mano, ele cresceu E eu não sei se vocês sabem, mas nessa época aqui deve ter o Gohan A gente deve ter escondido os poderes deles de todo mundo Tá ligado? Só que é o Gohan Então vai dar tudo errado A gente já sabe vai dar tudo errado. É lá Sete anos se passaram desde a luta contra a cela Pra lá pra lá Você é o Kanduva Ah, é os amiguinhos deles se apresentando Essa é a Videl, a filha do Mr. Satan, tá ligado? Aquele cara lá O cara lá doidão lá Do cabelo que fingiu que salvou todo mundo Você não tem chance nem vou de pegar os meus nossos Tá, beleza mano Vamos ver como é que vai ser. A gente agora vai tipo Entrar na saga Madin Tá ligado? Isso é muito louco Só que pra entrar na saga Madin, primeiro A gente vai ter que passar pelo Gohan crescendo Eu já queria fazer essa pergunta pra vocês mano O que vocês acham? Tipo, vocês querem que eu mostre pra vocês toda a saga do Gohan crescendo Ou vocês querem que eu já pule e mostre quando vai começar tipo As batalhas da marca Madin, tá ligado? Ah, mas eu te pergunto Você não vai acertar, meu amigão Eu vou mandar o máximo do máximo Lança a bola aí, vai Lança Ah Eu tenho que errar? Beleza Entendi, tá bom Eu não tenho que errar não Tipo, eu pensei que ia ter que errar pra parecer igual no anime Mas eu tenho que acertar, meu amigão Ah, então eu vou acertar Toma Eu queria acertar no máximo, mas não deu Mano, onze mil quilômetros, véi Ah, é só uma Ah, eu devia ter errado mais, véi Era mó da hora Para, mó da hora Beleza, tá bom Ai E a Videl olhando A Videl começa a suspeitar já do Gohan, tá ligado? Mano, a gente upou jogando Jogando Mano, a gente Mano, eu subi de nível jogando beisebol Eu quero agora Então, as aulas Gohan, tá Foi até, beleza Mano, eu quero treinar, tá ligado? Será que tem como a gente treinar, mano? Mano, eu quero muito treinar, mas pelo visto acho que não tem como não Não tem nada Eu quero muito treinar, mano, muito Porque tipo, na moral Se eu treinar, mano Eu quero muito ver a forma do Gohan Super Saiyajin 2 Quando ele já tá grande assim, mano Deve ser muito louco, na moral Tipo, a gente se transformar, tá ligado? Eu vou pular tudo aqui E aí? Encontra-se com o Tranks Na câmera de gravidade Ah, é aqui, não é? Mano, será que a gente vai treinar com o Tranks? Nossa, mano, isso vai ser muito louco, tio Ah! Ah! Ah, tá É o Tranks É o Tranks mais novo Da hora Então significa que O Goten também Verdade Vai ter Tranks e Goten, mano É a mesma índice do tempo de paz Ah, beleza Ele tá falando que tipo Tá treinando o Tranks e tal Os Tranks ficam fortes É óbvio, né? Porque o Goku tem um filho mega Mega forte, que é o Gohan Aí chega o Vegeta 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 não quer ficar atrás, né mano? Vamos pegar nossas roupas aqui com a Bulma Velho, eu tô louco pra ver agora A batalha do Gohan Por isso que eu tô pulando, velho Porque tipo Eu quero ver o Gohan batalhando, mano Nossa Ah lá, fez uma roupa pra gente Pra gente se esconder, velho Pra gente esconder nossa identidade Será que vai ter isso agora? Tipo, quando a gente estiver jogando com o Gohan Porque quando... Pelo que eu percebi Quando a gente tá na forma normal A gente não voa, tá ligado? Será que tipo O grande Saiyaman voa? Oh, o Goten! Caraca, o Goten, mano Que nasceu depois da derrota do céu Olha lá Agora ele pode jogar de boa Caraca, agora a gente pode Mano, eu quero ver ele super Saiyajin, velho Na moral Como aí, vamos ver Será que os poderes estão aqui, velho? Tipo... Vamos ver Não, não, eu quero muito ver isso, mano Tá Tá, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá, beleza A gente tem um monte de poder, velho Eu vou poder testar depois Ah Ah Ah, tá Tem que vender aqui Beleza, entendi Ah, vamos pra lá, então Depois eu quero treinar um pouco mais Porque a gente tá level 65, velho E eu tô cheio de... De coisa a dizer Por causa da... Das missão, tá ligado? Das coisas que eu fico fazendo offline, mano Eu tenho muita, muita, muita coisa mesmo, velho Tipo, eu posso... Upar de nível pra caramba Na moral Tipo, muito Mano, não quero batalhar contra esses carinha fracos, não, velho Quero continuar a missão aqui pra me pegar... Pra mim batalhar contra... Sei lá, contra algum personagem louco aí E eu quero virar o Super Saiyajin também Eu quero ver, tipo Se eu virar o Super Saiyajin Quando eu tô com essa roupa aqui de... De Saiyaman Se, sei lá Sai o... Sai o capacete Ou se eu não posso virar, né Tem esse também Calma aí, vamos fazer uma batalhazinha Contra esses bichos que eles são fracos, mano Vai, cola aí Vamos ver Será que eu posso me transformar? Ah, tá Eu viro o Saiyajin Mas o meu cabelo fica escondido Entendi Eu viro o Saiyajin Mas meu cabelo fica escondido E os ataques dele? É, continuou o mesmo De quando ele era pequeno Só que mil vezes mais forte, né? Nossa, tipo... Quinhentas mil vezes mais forte Olha isso, mano Acaba que esse bicho um tapa Mano, é muito mais forte mesmo Vamos ver o vasinho com o viado Nossa, mano Eu tô muito mais forte Muito! Tipo, mil vezes mais forte que eu tava antes Nossa, eu ganhei coisa pra caramba Menos... Menos experiência Vamos lá Vamos conversar aqui agora Ver o que a gente vai fazer Ah, a gente tá indo pra escola Ah! É mais aula, será? O que é isso? O que é isso? A gente... Mano, será que a gente... Mentira A gente vai trabalhar agora como... Tipo, como protetor da cidade Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? O que é isso? A gente vai, tipo... Ah, esse cara tá tomando um corpo, entendeu? Será que ela é forte, mas ela é humana, né? Sei lá, se vir uma bala dessa aí, ela já vai embora Olha lá Isso vai ser ridículo Será que vai ser igual no anime? Mentira 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 É igualzinho no anime, velho É ridículo É ridículo É ridículo É ridículo É ridículo É muito ridículo Tá, calma aí, vamos pular isso aqui, velho É muito ridículo, mano Porque, tipo, ele derrota todo mundo e dane-se Hã? Hã? Ele tá... Hã? 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 Que? Que bosta tá acontecendo? Vai para a casa do Goku, demorou. Será que tá todo mundo treinando na casa do Goku pra participar do torneio de artes marciais, mano? Nossa, mas vai chegar agora o Babidi, Dabura, nossa, isso aí vai ser muito louco, mano, na moral. Eu acho que agora a gente vai começar Encontra os monstros causando caos na aldeia, ué. Eu acho que vai começar agora Deve ser tipo um tequinho da marca, da... Da... Saga Madin, véi, certeza. Tipo um tequinhozinho mesmo, bem pouco, mano. Porque, tipo, a Saga Madin começa mesmo no torneio. Quando começa o torneio já começa a aparecer uns bagulhos bem esquisitos. Será que vai começar alguma coisa aqui? Nossa, se for saibar mesmo eu vou ficar muito irritado. Ah, vai se danar, mano! Saiba Madin! Ah, não, não, Gohan, não, não, pula isso. Ah, não, mano. Mano, ele é o cara mais forte e mais ridículo ao mesmo tempo. O homem mais forte... Vai, vai embora, vai embora já. Se você é fraco pra mim, mano. Nossa, como eu odeio essa... Eu não ia nem me transformar, não, mas agora eu vou operar. Vou ver as minhas saias de novo, já é de hoje. Pronto. Vem. Falou. Vem o próximo. Toma. Falou também. Cadê o outro? Quem é você, então? Falou. Pronto. Acabamos com o outro já. Nossa, eu odeio. Odeio. Odeio o saibamento. Não dá nada de experiência. Só é pra encher a paciência. E aí? Ah, ela voltou ao normal agora. Beleza. Tá bom, mano. Falei de falar com esses pessoal. Ah, oh, na moral, por favor, falem pra mim, velho. Eu pulo ou não pulo isso? Tipo... Na moral, vocês querem mesmo ver eu dando uma de super-herói com o Gohan? Eu. Eu. Eu dando uma de super-herói com o Gohan. Salvando, gente. Vocês querem isso mesmo? Porque eu já tô pensando seriamente em pular tudo e só gravar quando eu chegar no torneio, velho. Porque, velho, na moral, é da hora. É da hora. É legal ver que o Gohan tá muito forte? É legal ver que o Gohan tá muito forte. Mas, mano, é muito chato dar uma de super-herói, velho. Eu odeio isso. Na moral, eu odeio, velho. Eu odeio. Eu tô tendo que salvar gente na cidade, velho. De saibamento. Isso é pior ainda. Eu não sei o que pode ser pior. Se é tipo... Meu Deus. Ai, começou o bagulho do torneio. Caraca, olha lá. Todo mundo vai participar do torneio. Goku, todo mundo. Vamos deixar votar por um dia inteiro. É. Todo mundo vai participar do torneio. Beleza, então. Então é isso, né? Vegeta, bravo. Gohan, tranquilo. Vai começar o torneio. Eu espero que seja logo. Porque se vir mais uma missão de ficar salvando a aldeia. De saiba amém, mano. Eu juro por Deus que eu vou ficar louco. Vai para a casa do Kami. Será que já é o torneio? Já? Casa do Kami, casa do Kami, casa do Kami. O torneio não acontece aqui. Acontece? É, perto da casa do Kami. Não é. É. Eu não lembro, mano. Não tem toda certeza do mundo, mas eu acho que não é perto da casa do DEM que acontece o torneio, não. Vamos ver. Ah, não. Eu só vou ouvir a notícia mesmo. Eu passei de herói a mensagem. Olha o filho da Videl. Olha o filho da Videl. Davidel não, da Androide. O Kui-Rin. Nossa, mano. A gente lançou muito na história. Beleza. E aí? Será que é agora já? Não, mano. Eu sou... Eu só tô sendo mensageiro, velho. Eu tô dando notícia, mano. Eu sou o Gohan, o mais forte do mundo. Nesse momento. E eu tô dando notícia. Eu virei o mensageiro. Olha o Dede. Já tá dando, já. Mano, eu sou literalmente um mensageiro, velho. E o pior, eu vou pôr de nível dando mensagem. Não sei se eu me sinto feliz ou triste. Vai, vamos lá, vai. Vamos dar mais uma mensagem, então, velho. Vamos lá pra casa do Goku, dar mais uma mensagem, vai. Muda meu nome de Gohan pra carteiro, por favor. Eu acho que eu mereço, velho. Nossa, que bagulho ridículo, mano. Eu gosto de treinar, eu gosto de ficar forte. Eu gosto de batalhar, encher os outros de porrada. O que eu tô fazendo? Mensageiro. Tô nível 71, forte pra caramba. Eu sou mensageiro. Mensageiro. Eu tô literalmente dando mensagem. Olha lá. O Goten vai ver o pai dele pela primeira vez. Que é a cara dele, né? O pai dele e o Goten é a mesma pessoa. Se colocar o Goten com uma roupa grande, vira o pai dele. E aí? Ah, vamos treinar? Vamos treinar? Nossa, vamos batalhar contra o... Não, calma, que agora ficou legal. Vamos batalhar contra o Goten, mano. Nossa, mas o bichinho ainda é tão fraco, coitado. Dá até dó. Nossa, vai dar dó dele, velho. Mano, leva a mão, não. Você é a vergonha, então eu vou apelar. Vem. Vem. Não acabou, não. Não acabou, não. Nunca acaba. O problema é esse. Ele é fraquinho ainda, coitado. Ele é muito fraquinho. Falou. Eu vou acabar com ele nos percerem de novo. Falou. Ah, ele é fraquinho, velho. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Nossa! Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se vai gostar, deixa que ele gostei pra mais. Não esqueça de comentar alguma coisa, porque eu dou outros comentários. A gente treinou contra o Gohan e deu um coro nele, obviamente. Mas, é... Ele é o... A gente treinou contra o Goten, na verdade. Mas ele é forte pra caramba, mano. Porque ele já vira Super Saiyajin primeiro que todo mundo. Tipo, todo mundo custou pra virar Super Saiyajin e ele vira Super Saiyajin, sei lá, com 7 anos de idade. Mas é assim, até o próximo vídeo e... Fui!